Canal Valdeci, o sonhador YouTube. Sonhos sobre escapar de um desastre. Aqui está o que isso significa. Você já teve um pesadelo que fez seu coração pular um pouco e deixou você aliviado quando acordou e percebeu que não era real. Sonhos sobre fugir de situações perigosas podem parecer muito intensos. Na maioria das vezes, são muito realistas. Mas ter esse tipo de sonho também pode nos dar vislumbres de nossas preocupações inconscientes. Vamos explorar as profundezas incríveis de nossas mentes de uma forma única. De acordo com o psicólogo Sigmund Freud, sonhos sobre escapar de desastres representam nossos desejos internos de controlar situações e evitar ameaças. Eles simbolizam nosso instinto básico de nos proteger. Freud acreditava que esses tipos de sonhos nos permitem enfrentar nossos medos de forma indireta, fornecendo uma saída para lidar mentalmente com perigos potenciais dos quais temos medo. Hoje, tentaremos analisar os diferentes cenários de fuga de situações terríveis sem sonhos e fornecer possíveis interpretações para esses sonhos. Também discutiremos se sonhar em escapar de um desastre é considerado um sonho ruim ou um sonho bom. E o que isso pode significar psicologicamente? O significado simbólico de sonhar em escapar de um desastre. Acredite ou não, sonhos sobre escapar de desastres podem ter significados espirituais importantes, oferecendo insights sobre nós mesmos. Aqui, coletamos os cinco significados espirituais mais comuns associados a sonhos sobre escapar de desastres. Uma transformação. Sonhar em escapar de desastres singoliza um processo de crescimento pessoal e mudança. Mostra a nossa capacidade interior de superar desafios, nos adaptar a novas situações e sair mais fortes do outro lado. Duas proteção divina em contextos espirituais. Sonhos de escapar de desastres frequentemente representam proteção divina. Eles frequentemente nos lembram que poderes superiores estão nos guiando e cuidando de nós, fornecendo conforto e segurança quando as coisas parecem incertas. Três libertação do medo. Por outro lado, esses sonhos podem revelar nossos medos e preocupações inconscientes, nos empurrando para enfrentá-los e deixá-los ir, parece-me que, ao escapar do desastre em nossos sonhos, nós simbolicamente nos libertamos das garas do medo. Quatro, confiando na intuição, o significado simbólico também pode estar nos dizendo para confiar em nossa intuição e voz interior. Dando continuidade a esse ponto, ele destaca a importância de ouvir nossos instintos, pois eles podem nos afastar de perigos iminentes em direção a um caminho espiritualmente alinhado. Cinco, rendição e resiliência. Sonhos de escapar de desastres nos ensinam o valor de seguir o fluxo da vida. Eles meio que nos lembram que, mesmo em meio à turbulência, temos uma resiliência interna e capacidade de navegar pelos desafios. Esses sonhos encorajam a rendição ao plano divino e a ter fé de que podemos superar a adversidade. Cenários de sonhos com fuga de desastres e sua interpretação. Cenário de sonho significado dicas de interpretação. 1. Fugir de um desastre natural. Por exemplo, terremoto, inundação, um desejo de mudança e uma necessidade de escapar de circunstâncias desafiadoras. Considere o desastre específico e seu simbolismo. Reflita sobre quais áreas da sua vida estão causando sofrimento e explore maneiras de trazer transformações positivas. 2. Fugir de uma situação de risco de vida. Por exemplo, ser perseguido, atacado, uma representação de conflitos ou medos não resolvidos em sua vida desperta. Significa uma necessidade de confrontar e superar desafios. Reflita sobre a fonte da ameaça e identifique quaisquer problemas ou medos não resolvidos que possam estar atrapalhando o seu crescimento pessoal. Procure maneiras de abordar e resolver esses problemas. 3. Sobreviver a um acidente grave. Por exemplo, queda de avião, colisão de carro, um símbolo de resiliência e da capacidade de se recuperar da adversidade. Sugere uma necessidade de cura e recuperação emocional. Examine como você lida com contratempos e desafios em sua vida desperta. Concentre-se em cultivar resiliência e adotar uma mentalidade positiva para superar obstáculos. 4. Fugir de uma pessoa ou situação perigosa. Uma indicação de necessidade de autoproteção e estabelecimento de limites. Pode refletir desconforto em relacionamentos ou ambientes específicos. Priva seus limites pessoais e avalie-se a indivíduos ou situações que representam uma ameaça ao seu bem-estar. Implemente assertividade e prarai sua segurança e saúde emocional. 5. Escapar de uma estrutura que está afundando ou em colapso. Uma representação de fundações trêmulas ou aspectos instáveis da sua vida. Significa necessidade de estabilidade e um sistema de suporte sólido. Reflita sobre quaisquer áreas da sua vida que pareçam incertas ou instáveis. Concentre-se em estabelecer uma rede de apoio. Fortalecer suas fundações e buscar estabilidade tanto em aspectos pessoais quanto profissionais. Significados positivos, bons. Análise de sonhos escapando de desastres. Sonhar em escapar de desastres pode ter vários significados positivos. 1. Eles podem simbolizar a superação de adversidades, mostrando sua capacidade de superar desafios difíceis e encontrar uma saída para situações difíceis. 2. Esse tipo de sonho pode representar um desejo de mudança e uma fuga de uma vida chata ou insatisfatória. 3. Este sonho pode indicar uma sensação de estar no controle preparado, destacando sua habilidade de evitar proativamente perigos potenciais. 4. Pode significar uma mentalidade positiva e engenhosa ao enfrentar problemas, demonstrando sua capacidade de encontrar soluções e estratégias de saída. Significados negativo. Interpretando sonhos sobre escapar de desastres. Sonhar em escapar de um desastre pode significar que você tem um pressentimento de que algo ruim vai acontecer. Por assim dizer, esse tipo de sonho pode mostrar que você está profundamente preocupado ou ansioso sobre um evento ou situação importante em sua vida. O sonho pode significar que você está evitando ou fugindo de situações difíceis, em vez de lidar com elas diretamente. Ou pode refletir que você tem problemas não resolvidos de traumas passados ou emoções difíceis com as quais não conseguiu lidar. Sonhos como esse são um lembrete de que fugir dos seus problemas não nos fará desaparecer. Pode levar a um ciclo em que você está constantemente com medo e evitando coisas. Por que você pode ter sonhos de escapar de um desastre? Um medo e ansiedade. Sonhos sobre escapar de desastre geralmente vêm de fortes medos e preocupações em sua vida regular. Esses sonhos podem representar estar ansioso sobre um evento importante que está por vir, ou um medo geral de fracasso ou algo ruim acontecendo. Dois evitação e escapismo. Tais sonhos podem mostrar uma tendência a evitar ou fugir de situações difíceis quando você está acordado. Isso sugere querer evitar lidar com problemas ou desafios diretamente, e em vez disso, procurar alívio temporário ou tentar se distanciar de dificuldades potenciais. Três trauma não resolvidos. Sonhos sobre escapar de desastres também podem resultar de traumas passados ou experiências muito difíceis com as quais você não lidou completamente. Esses sonhos refletem sua mente subconsciente ainda lutando para processar e chegar a um acordo com essas emoções não resolvidas, levando a cenários de evitar ou escapar de perigos ou desastres potenciais. Resumindo, no final das contas, o que faz sentido é que sonhos sobre escapar de desastres, mesmo que possam parecer perturbadores, muitas vezes simbolizam nossa força e motivação para nos proteger. Então, mesmo que muitas vezes esses tipos de sonhos possam vir como um pesadelo, eles são lembretes de que precisamos enfrentar nossos medos, fazer as mudanças necessárias em nossas vidas e trabalhar no autodesenvolvimento.